Vixe, agora tô de luto, perdi mais um amigo, o assunto é profundo Eu já descobri, aponta pro amigo dominado, eu falo em casamento e não quer mais sair Deixou de beber, deixou de curtir, eu assumi uma covardade Vou namorar pra ver, isso tá muito complicado, só sai com a mulher Eu disse, é revombinado, é revombinado, se conselho fosse bom, você não fala Revombinado, revombinado, vai, empurra, 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 empurra Eu sou revombinado, revombinado, vai embora, vai embora Tope da galáxia, a culpa não é das estrelas, a culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura De Oliveira Produções Agora é todo luto, perdi mais um Eu já descobri, por que ele tá assim, só falo em casamento Deixou de beber, deixou de curtir, eu assumi uma covardade Falou Matheus, me namora pra ver, sai do chão, vai, vai Revombinado, revombinado, se conselho fosse bom, você não tá Revombinado, sai do chão, empurra, 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 empurra Você não tava, revombinado, e o sol oriental Tope da galáxia, se você é do mundo, eu sou do universo, rapaz De Oliveira Produções Tope da galáxia, se você é do mundo, eu sou do universo, rapaz